Ai meu Deus, foram 19 milhões e meio de votos. Eu acredito que é o recorde de todos os paredões. No último bloco falei, maior paredão de todos os tempos. Realmente, eu acho que foi cruel até com quem estava votando, porque são dois concorrentes extremamente populares, queridos pra caramba. Então está saindo alguém que poderia estar na final, tranquilamente, que poderia ganhar o prêmio final, mas não vai mais. Alan, você mandou bem pra caramba. Eu acho que a Juliana, você, acho que mostraram a coisa do negro, do orgulho negro bacana mesmo, sem sectarismo. E isso foi uma lição pra todo mundo, uma lição de convivência. Mas Alan, você foi eliminado com 57% dos votos. Valeu, meu brother. Galera, só os sete metas, só pro... Aqui, ó. Usa isso. Eu vou usar. Mas liga pra mim, irmão. Eu ligo, ligo. Toma, pra você. Obrigado. Parabéns. O japonês, tá bom? Porque vai ficar saindo. Valeu. Eu vou passar o colo. Obrigado, Alan. Deu. Tá? Tem nada. Tá bom? Aham. Um. 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 Cadê o Alain Marcello? Alain Marcello! Vamos lá! Fica comigo! Alain, você vai querer me ver lá fora? Pô! Você vai lá em casa? A gente não vai ficar sem direto não, senão você vai falar muito! Mas você vai ligar para minha irmã? Sim! Pega o telefone para o professor! Big! Eu estou dando o telefone para o Alain! Não! Você vai me carregar no colo? Pega ela aí, Alain! Dá uns pega nessa mulher aí, cara! Deixa eu levar essa bolsa para você! Não, agora não! Lá fora! Alain Marcello! 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 Alain Marcello!